A paz do Senhor, crianças, tudo bem? Eu sou a Tia Denise e nós estamos aqui para a nossa lição de número 5 da nossa revista Primários, da CPAD. A nossa revista que fala esse trimestre sobre o tema, conhecendo a história do filho que escolheu fazer o que é certo. Então, nós estamos conhecendo a história de José. Desde a lição 1, a gente está vendo sobre José. Então, na aula passada, a gente viu que o José foi vendido como escravo por os mercadores que estavam passando ali. Então, hoje nós vamos conhecer um pouco mais da história de José. E o título da nossa lição hoje é A Prisão. Vamos ao nosso textuário? A tia vai ler uma vez e depois vocês repetem junto com a tia, tá bom? Então, vamos lá. Deus sempre nos abençoa e é poderoso para mudar a situação mais difícil. Gênesis, capítulo 39, versículo 23. Então, agora a tia vai falar e vocês repetem junto com a tia. Vamos lá? Deus sempre nos abençoa e é poderoso para mudar a situação mais difícil. Gênesis, capítulo 39, versículo 23. Agora, vamos ler uma vez, todos nós juntos com a tia? Então, vamos lá? Deus sempre nos abençoa e é poderoso para mudar a situação mais difícil. Gênesis, capítulo 39, versículo 23. A leitura bíblica da nossa história de hoje, ou seja, onde a nossa história de hoje está escrita na Bíblia, é no livro de Gênesis, no capítulo 39, do versículo 1 até o 23. Então, vamos lá? Conhecer mais um pouco da história de José? Antes, eu tinha que fazer uma pergunta para vocês. Você já assistiu um filme que mostra pessoas na cadeia? É muito triste, né? Cadeia é um lugar muito feio, muito ruim de ficar lá. Mas existem pessoas que ficam presas de verdade. E a Bíblia fala para a gente que a gente deve orar por essas pessoas que estão presas para que elas conheçam a Deus. Então, na história de hoje, o José, ele vai, infelizmente, ele vai ir para a prisão, que é o título da nossa lição. Mas, primeiro, a gente vai conhecer um pouco da história dele e entender por que ele foi parar na prisão. Então, vamos lá, preparados para a nossa história? Então, José, quando ele chega no Egito, ele é comprado, vamos dizer assim, por Potifar. E aí, ele vai morar lá na casa do Potifar. E o Potifar deixa tudo o que ele tem para o José cuidar. Por quê? Porque o José, ele é... Tudo o que ele põe à mão, vamos dizer assim, é abençoado. Então, Deus estava com ele mesmo, porque mesmo ele sendo escravo do Potifar, ele vivia muito bem. Porque o Potifar viu que o Senhor estava com ele e abençoava tudo o que o José fazia. Então, depois que o José ganha a simpatia do Senhor dele, no caso ali, que é o Potifar, o patrão dele, ele põe o José como o ajudante particular dele. Então, tudo fica na mão dele. O Potifar dá a responsabilidade para ele de cuidar da casa e de tomar conta de tudo o que era seu. E aí, dali em diante, por causa do José, o Senhor abençoou o lar de Potifar e tudo o que ele tinha. E aí, o Potifar não se preocupava com nada, a não ser com a comida que comia. E durante algum tempo, o José viveu tranquilamente, cuidando da casa do seu patrão. Só que ele era um jovem muito bonito. E isso atraiu a atenção da esposa de Potifar. E ela começou a provocar José, tentar seduzir ele. E isso aconteceu muitas vezes. E aí, então, o que vocês acham que aconteceu? Se ela está tentando seduzir ele, provocar ele, muitas vezes, o que será que aconteceu? Ele recusou a proposta dela, falando que o patrão dele deixou ele responsável por tudo em sua casa e que não poderia atrair a confiança do patrão ficando com a esposa dele. E mesmo assim, a esposa de Potifar insistia todos os dias. Mas o José permaneceu fiel a Deus e ao seu patrão. Então, um dia, como era de costume, o José vem, entra na casa de Potifar para fazer o trabalho dele. Só que aí, esse dia, não tinha nenhum empregado em casa. E aí, foi quando a esposa de Potifar aproveita a distração do José e agarra ele pela capa. Mas ele consegue fugir, deixando a capa nas mãos dela. Pasmem, crianças, ela não perdoou José por ter recusado ela. E para se vingar, ela mente para o marido. Ela disse para o Potifar que o José tentou agarrá-la. E aí, ela, para tentar fugir dele, acabou pegando a capa dele, segurando a capa dele e fugindo. Quando ele viu que ela estava com a capa dele, ele foge dela. E é assim que o Potifar escuta essa história, ele fica com muita raiva. Então, ele pega o José e põe o José na prisão, onde ficavam os presos do rei. E José ficou ali. Só que Deus estava com José, né? E abençoou ele, de modo que ele conquistou a simpatia do carcereiro. Então, vocês repararam aqui, que Deus sempre usava alguém para ajudar o José? Então, este pôs o José como encarregado de todos os outros presos. E era ele quem mandava em tudo o que se fazia na prisão. O carcereiro não se preocupava com nada do que estava entregue a José. Por quê? Porque Deus estava com ele. José servia a Deus com alegria, pois sabia que o Deus do povo era fiel e recompensava aqueles que faziam a sua vontade. Então, quando José estava na casa de Potifar, Potifar deixou tudo na mão dele, porque ele prosperava. Deus estava com ele. Na prisão, foi da mesma forma. Deus continuava com José, não o abandonou, mesmo ele passando por todas essas dificuldades. Então, nós vimos hoje que José era um moço bonito e que a mulher de Potifar colocou ele numa confusão. E foi por isso que ele foi parar na cadeia. E o José deve ter ficado muito triste com essa situação, porque ele não tinha culpa de nada, não é verdade? Então, como vocês viram, até agora a história de José não foi muito alegre, não é verdade? Desde a inveja dos seus irmãos, até ele ser vendido, jogado no poço, ou vendido como escravo, e agora foi parar na cadeia, sem dever, sem ter culpa. Ele passou por várias dificuldades. No entanto, Deus sempre estava com ele e o ajudava. Deus tinha um plano especial para a vida de José e cuidou dele nos momentos mais difíceis, não é verdade? Então, o que nós devemos tirar de lição para a gente da história de José, dessa semana? Que nós devemos ser fiéis a Deus em todas as situações e em todo e qualquer lugar. Porque o Senhor tem poder de reverter a situação, de mudar a situação, de resgatar a gente e nunca, nunca Deus nos abandona. Mesmo que às vezes a gente reclame, ache que as coisas estão andando errada, né? Às vezes acontecem coisas ruins com a gente, com a nossa família, mas Deus nunca nos abandona. Deus sempre está com a gente. A gente tem que orar e ser fiel a Deus e confiar nele de todo o coração, porque Deus sabe o que é melhor para a gente. Mesmo que às vezes as situações estejam difíceis, como era o caso de José, né? Não bastava ele ter sido vendido como escravo, agora ele ainda foi acusado injustamente e foi parar na prisão. Mas ele não deixou de ser fiel e confiar em Deus. Não é verdade? Nós também devemos ser fiel e confiar em Deus, porque é ele que tem o controle de todas as situações. Então, amores, não percam a próxima aula, que a gente vai aprender mais um pouco ainda sobre a vida de José. Vamos orar para encerrar nossa aula? Vamos lá? Feche os olhinhos junto com a Tia e vamos orar para agradecer a Deus. Papai do Céu, obrigada, Senhor, por mais uma aula, por aprendermos mais um pouco da Tua Palavra, Senhor, que a Tua Palavra é vida, é luz para nós. Senhor, seja conosco, nos abençoando, derramando a Tua misericórdia na vida de cada criança, Senhor, que está assistindo a essa aula, na vida das suas famílias, nos cobrindo com o Teu manto de misericórdia, Senhor. Nos ensina a ser fiéis, a ser pacientes, a compreender a Tua vontade, Senhor. Seja, Pai, conosco, nos abençoando, nos dando uma semana de alegria, de vitória, Senhor. Seja conosco, Pai, mesmo nas lutas, segura a nossa mão e caminha ao nosso lado. O que eu te peço, Senhor, nos abençoa, seja conosco. Amém. Até a próxima aula, meus queridos. Fiquem com Deus. Se cuidem. Um beijão da Tia Dê para vocês e até domingo que vem. Tia Dê para vocês.